Salve garotada, tudo tranquilo com vocês? Estou de volta com mais um vídeo e hoje eu trago para vocês Minecraft Dungeons Esse jogo que lançou agora no Game Pass está disponível para você baixar Se você já tem um Game Pass, já baixa o jogo aí porque ele está sensacional Vocês veem que eu já estou com uma contazinha nível 8, já dei uma explorada no mapa, já fiz duas missões Mas eu quero mostrar para vocês aqui hoje a parte do tutorial Vou ensinar algumas coisas aqui para vocês E se vocês quiserem série desse jogo, deixa nos comentários aqui embaixo que eu vou estar atendendo vocês Vou trazer uma série sobre o game Por enquanto, eu estou fazendo lives com esse game lá na roxinha Se você quer acompanhar as nossas lives, confere o primeiro link aqui na descrição E o primeiro comentário fixado, assim como também o link do grupo do WhatsApp Se você quiser entrar para participar das jogatinas diárias, tá garotada? Então vem comigo que eu vou mostrar para vocês um pouco sobre o Minecraft Dungeons Esse game foi lançado no dia 25, já está disponível para a gente baixar, tá galera? Eu já estou com um personagem aqui, só que eu vou pegar um outro personagem Para a gente começar aqui novamente Vamos escolher aqui um personagem aleatório, não muda muito, aqui é só característica, tá galera? Então a gente vai escolher uma característica mais engraçada aqui, que a gente viu por aqui Tem alguns já que estão bloqueados, acho que foi liberar posteriormente Vamos escolher, olha só o cara do Maikana, vamos escolher o cara do Maikana então galera E vamos começar a nossa gameplay Eu vou... pronto, já vou ter que jogar online E a gente vai conferir juntos galera, o Minecraft Dungeons Você quer jogar online? Você quer jogar comigo? Vai lá na live que eu estou agora ao vivo fazendo live desse game, tá? Confere comigo então o tutorial Vamos fazer o tutorial aqui rapidinho galera Para a gente mostrar para vocês como que está aí a jogabilidade do game, tá? E eu vou também estar dando algumas dicas para vocês Que às vezes também não aparecem no tutorial Que você tem que descobrir sozinho ao longo do game, tá galera? A vila está em chamas Não há dúvidas de que isso é obra do Arte Iladir e seus servos Eles devastam a terra como uma praga insaciável Subjugando ou destruindo tudo em seu caminho Chegou a hora de heróis como você Depressa, os aldeões precisam de sua ajuda Olha aí, recebemos um convite para salvar os aldeões, tá galera? Então a gente vai só aos aldeões dessa ameaça que é o Arte Iladir Olha só o meu moicano galera Aqui ficou top pra caramba, hein? Eu gostei demais desse aqui E aqui já aparece a nossa primeira dica Siga o marcador de navegação para alcançar seu objetivo atual É aquele marcadorzinho lá que está lá no canto Na tela ali, vocês estão conseguindo ver aí A setinha está mostrando Mas a primeira dica que eu já dou para vocês É que você consegue abrir o seu mapa Clicando no botão na seta para baixo, tá? Então você consegue abrir o mapa aqui E se você segurar o botão para baixo Você vai abrir o mapa quase que completo Até onde pode alcançar ali a sua bússola, tá? Então você consegue fazer esse movimento também Então vamos andando aqui Eu já quero passar mais algumas dicas para vocês Sempre galera, deixa o mapa aberto aqui Para você não se perder E também para você conseguir encontrar o seu objetivo O seu objetivo fica no canto superior direito ali, ó Derrote o zumbi Vai aparecer no caso o objetivo quando você vai avançando, né? Aqui em cima No canto superior direito, tá? Acho que vocês não estão conseguindo ver aí Porque a minha câmera está nesse local Mas É o objetivo que ele fica aparecendo no canto superior direito Só olhando no canto da sua tela, tá? A gente vai se movimentando por aqui, meus queridos Vamos que vamos Vou botar mais um aqui Ó, você vê aqui tem um cantinho no mapa Eu sempre dou uma olhada Porque às vezes tem um baúzinho escondido, galera Já é uma boa para vocês aí Darem uma olhada Vamos fazer um tutorial aqui Tem uma parte aqui para cima Mas não tem nada Agora o nosso objetivo é para derrotar os invasores Vamos lá Peguei a flechinha A dica aqui da flechinha, galera Quando você tem o seu arco e suas flechas O seu arco equipado e suas flechas Quando você pega a flecha Você consegue apertar a RT aqui E a mira automática vai para o monstro mais próximo de você No caso, na sua direção Se você virar para um lado Ele dá a flechinha para cá No caso, como o monstro está para lá Ele deu a flechinha para lá, né? Mas como eu já matei Aí eu consigo agora virar aqui O lado que eu virar E eu acertar a flechinha Ele consegue, tá? Outras dicas que eu não falei ainda para vocês Vou botar esses monstros aqui Pronto, galera Aqui embaixo tem algumas dicas O seu mostrador O seu cursor O seu mostrador, né? Aqui embaixo a gente tem o coração Que é a nossa vida A poção no LB No caso, para o Wetsbox Se você apertar aqui no LB Ele recupera a vida Para baixo Ele mostra o mapa Como eu já falei O RB Ele dá um dash Nossa, eu usei a poção O RB aqui Ele dá um dashzinho Você também pode dar esse dash Na machinha direita, tá? Ele também faz o mesmo movimento Aqui apertando a machinha direita E um codói de quase 5 segundos Para você poder utilizar Ao lado aqui do RB A gente tem as flechas Eu tenho 36 flechas E também a gente ganha Esmeraldas, tá? Que é como se fosse A moeda do jogo, tá galera? No canto esquerdo do coração A gente tem aí 3 atalhos E são itens que você vai pegando pelo mapa E vai equipando Quando você vai coletando, tá? Esses itens você pega dentro do seu inventário Que no caso É o último do canto esquerdo Você aperta para cima E você consegue abrir seu inventário, tá? Abrindo seu inventário Você vai ter aqui Itens Que talvez você tenha pego Se você não tiver nenhum É claro, vai estar vazio A sua Seu arco E a sua espada Vamos mais para frente Que vai aparecer as dicas E eu vou falando para vocês, tá? Eu vou mostrar em cima Já matei O legal é que ele vai pegando habilidades Em meio As adversidades que vai acontecendo aqui Você vai montando monstros E vai aparecendo habilidades Para você adquirir É você equipar Que você acha Melhor para você utilizar, tá? Vamos lá Nosso objetivo É para derrotar os invasores Que são esses carinhas aqui Sempre olhe seu objetivo E sempre abra seu mapa Para ver se tem alguma coisa faltando, tá galera? Aqui a gente já pegou mais flechinhas Eu estou agora com 115 flechinhas Dá uma olhada aqui no mapa Tem alguma coisa para cá, será? Não tem nada Lembrando para a galera Que já joga Mine Esse jogo aqui não é igual Mine de criação e sobrevivência No caso é sobrevivência também, né? Mas é um jogo aí RPG, galera Que você consegue aí Explorar os mapas E cumprir objetivos É aquele joguinho que você joga Para passar o tempo, tá galera? Aquele jogo divertido Eu adoro jogar games assim, galera E esse game aqui Vai ser um dos que eu vou passar o meu tempo Quando eu tiver com tempo livre Ou quando eu tiver Um tempo sem fazer nada Principalmente agora Nessa quarentena Dá para jogar bastante esse game E se aventurar por aqui Olha só o que eu falei, galera Sempre andar pelos cantos do mapa A gente acabou achando aqui Um baúzinho E algumas esmeraldas Que a gente vai usar Mais na frente, tá? Por aqui não dá para passar Aqui por baixo Tô de bola Acho que agora Proteja o portão Acho que agora A gente chegou aqui No boss Ok, o portão fechou E apareceu o boss aqui Vamos enfrentar agora Seus Bastados Já era Matamos aqui Seus inimigos Vamos deslocar o malvendo aqui Meus queridos Ó Apareceu a dica do baú Eu peguei aqui já a dica Que eu já falei do baú Apertando para cima Só que agora a gente tem Um encantamento Que a gente acabou de ganhar Deixa eu matar esse monstro Primeiro Safado Olha lá, rapaz Opa Acabei pegando aqui também Deixa eu primeiro fazer Esse aqui, galera Já já eu mostro Esse outro item aqui Ok A gente pegou o encantamento O encantamento é um item Que você usa para melhorar Os seus equipamentos, tá? Então você escolhe o equipamento E melhora ele Vou melhorar agora A minha Vamos melhorar aqui O nosso arco Ó Selecionar Encantamento Você pode escolher Entre encantamentos aleatórios Para cada item Selecione um agora Então a gente aperta Y Aqui a gente tem aqui O que vai acontecer Se eu gastar Esse encantamento Para melhorar esse item Então aqui aumenta A sua velocidade de ataque Velocidade de ataque Aumenta em 10% Mais 10% Eu não gostei desse encantamento aqui Vamos ver esse aqui Aspecto de fogo Incendia criaturas por 3 segundos Causando dano ao longo do tempo Esse aqui é bom, hein? Então vamos colocar esse aqui Ok, então a gente já melhorou aqui A nossa espada E aqui do lado direito Você tem aí O dano que ela dá, né? Vocês conseguem ver? Conseguem? Vocês conseguem ver então A espada está dando de 10 a 16 De dano corpo a corpo, tá? Uma arma robusta e confiável Então aqui O nosso encantamento Você viu que aumentou ali A força Por causa do encantamento de fogo Tá, galera? Aqui temos mais um item E agora eu vou mostrar pra vocês Flecha de fogos de artifício Você pega a flechinha aqui Aperta pra cima E aqui aparece, ó Equipar artefato Pegue a flecha de fogos De artifício Na categoria artefato Para equipá-las Então você vem aqui em cima Clica no A E coloca no seu atalho Então você vai ver ali Que do lado do seu coração Do lado esquerdo Os três atalhos Você pode escolher um dos três, tá? Então eu posso selecionar ela aqui, ó Selecionei a flecha Clica no botão que está lá Que no caso é X Cliquei no botão E aperta RT Aí ela lança O que tem lá, tá? E ela recarrega gradativamente Fica como uma habilidade Para que você possa utilizar Secundária, tá bom? Vamos abrir aqui o portão Vamos caminhando Tem um monstinho pra ali, ó Já era Já era Correu também Aqui o pai está bravo, mano Aqui é Ragnarokbro Que é o moicano do cara Galera, pra passar nesses locais assim Eles são um pouco estreitos Mas você consegue passar Se você der o rolamento, tá? É só rolar E você consegue passar Para o outro lado Nos movimentando aqui Para a gente concluir esse tutorial Que você vem jogar junto com a gente Agora na live, tá? Vamos lá Abrir o mapa Para ver se está indo No caminho certo Se tem algum atalho Para seguir Eu acho que agora A gente conseguiu concluir o tutorial, hein, galera? Vamos chegar agora No subjetivo E concluir Você chegou tarde Para resgatar os aldeões Mas não se preocupe Eles ainda estão lá fora Esperando um herói encontrá-los Então, galera Tem muito ainda pela frente Vocês acabaram de ver A gente conseguiu aqui Concluir a primeira missão Mas tem muita coisa pela frente Eu vou estar continuando essa série aqui Caso o feedback seja positivo Então deixe seu comentário aí embaixo Que vai ser muito importante Para que a gente possa trazer aí Mais conteúdo desse game Aqui para o canal, tá? Comenta aqui embaixo O que você achou Comenta se você não gostou também Certo? E por que você não gostou E também Deixe o like Para ajudar aí, galera O like Não pelo conteúdo Que eu trouxe aqui E sim pelo trabalho Que dá Para a gente editar o vídeo Cada vez que a gente traz conteúdo Aqui para vocês, tá? Então faça esse esforço aí para mim Me ajude a chegar aí Nos dois mil inscritos Deixando seu like Cada like que você deixa Aumenta aí A popularidade do canal Aumenta a popularidade do vídeo E ele é divulgado Para mais pessoas, tá? Então deixa o like Para nos ajudar, beleza? Então, tamo junto, garota do Tom Ao vivo agora na roxinha Corre para lá E vamos conferir E se você quiser também jogar junto Corre para lá Que eu estou jogando Com os nossos queridos subs No caso Com os nossos seguidores Lá na roxinha, tá? Corre para lá Primeiro link No comentário fixado Assim como também Temos o link do WhatsApp Que você pode participar Para estar vindo aí Jogar com a gente E participar de gravações, tá? Eu tenho uma ressalva a fazer aqui Eu tentei gravar esse vídeo aí Duas vezes hoje Não deu certo Tentei gravar com o Nathan E tentei gravar aí Com o Oniele Não deu certo Porque a captura do áudio falhou, galera Então eu fiquei falando sozinho No vídeo todo Então acabou que eu tenho gravado novamente Oniele e Nathan Muito obrigado pela participação de vocês Sensacional O vídeo ficou sensacional, mano Se o áudio não pega ali de vocês Ia ficar incrível Então já vou deixar meus créditos aqui Para o pessoal que me ajudou aí Hoje a gravar esse vídeo Tive que gravar novamente sozinho Né? Mas hoje na live A gente vai gravar o restante Para postar aí no YouTube Se o feedback for positivo, tá? Então corre lá Que eu estou ao vivo Lá na roxinha Tamo junto, garotão Aquele abraço E não esqueça De ver os outros vídeos aqui no canal Aquele abraço E eu fui, mano Fui